Pensa Manaus, Economia com Marcos Evangelista Muito bem, vamos que vamos a hora da nossa coluna de Economia O Pensa Economia é o economista Marcos Evangelista Nosso parceiro já está aqui conectado conosco para trazer informações Tudo bem Marcos, bom dia pra você? Bom dia Rafael, bom dia Diane, bom dia ouvinte da Rádio Pud News Meu amigo, hoje a gente traz aqui um assunto que envolve um bem essencial Fundamental para muita gente e para muitas operações A gente fala sobre o aumento no preço dos combustíveis que foi anunciado E os reflexos para o Amazonas, visto que já temos uma estiagem pela frente Que naturalmente já vai mexer com os preços, não é isso? Exatamente Rafael, terça-feira eu vi esse anúncio Eu não estou no Brasil, mas fiquei muito espantado com essa repercussão Que pode ocorrer na nossa economia, uma vez que o Amazonas tem características diferentes Dos outros estados, começando pelo fato de praticamente tudo que a gente consome Vim de fora, que já vai ser impactado pela estiagem dos rios Que a gente sabe que isso é inevitável E os prognósticos não são muito bons Eu acho que me parece que a estiagem vai ser bem mais forte E isso impactando o preço do frete Que consequentemente vai ser jogado por produto Isso não tem dúvida que vai ocorrer E aí com mais esse aumento de combustíveis E também o aumento do gás de cozinha Nós vamos ter uma inflação regional, Rafael e Diane Bem mais alto do que nos outros estados do Brasil Pode anotar isso, que é o que vai acontecer Infelizmente, os nossos ouvintes vão sentir isso no bolso Todos nós, na verdade, vamos sentir No momento que as coisas começarem a acontecer Lá para agosto, setembro Onde os rios já vão estar bem baixos A gente vai perceber Que o que a gente compra hoje O preço vai estar alterado E não tem escapatória Temos que ficar atentos Para tentar buscar outros produtos Para fazer com que o bolso Não sinta tanto essa pressão inflacionária Do que está sendo previsto Para os próximos meses Marcos, a gente tem Quando fala de combustível Tentado explicar Para a população aqui no Amazonas Como é que fica a relação, por exemplo Desses anúncios de aumento de combustível Com aqui o nosso estado E uma coisa que a gente observou E os próprios ouvintes falaram conosco É o seguinte Poxa, a informação é de que A refinaria aqui é privatizada E tem sua própria política de preços Mas quando há o anúncio da Petrobras De subida de preços Sobe também Quando há o anúncio de redução Nem sempre desce Como é que fica essa relação, Marcos Para você ajudar a gente a entender E o próprio ouvinte também Da Band News a entender Como que afeta o Amazonas aqui Tendo em vista essa questão Da privatização da REAN Como é que isso pode afetar Inclusive por esse ponto tão importante Que você levantou Que é a questão da estiagem É, uma vez que a refinaria Que apesar de estar privatizada Ela tem que trazer os insumos Comprar os insumos No mercado que é balizado Pelo mercado internacional E a Petrobras agora tem essa liberdade Já de, acho que os quatro últimos Cinco, seis anos De aumentar o seu preço Os empresários, lógico Qual é a empresa que não visa lucro, Rafael? Me fala aí Não existe, né? Então, tanto é que quando sobe Ele também automaticamente Majora os preços Mas quando desce anúncio nacionalmente A gente não vê isso no automático Aquela famosa oportunidade De ganhar mais um pouquinho Então, infelizmente, ocorre isso Hoje nós estamos aí Com o mercado internacional Segundo a Petrobras Mais caro Que o combustível nacional E essa é a desculpa Dela majorar os seus preços Achando que isso não vai impactar A sociedade de uma maneira geral Então a gente tem que ficar atento a isso Porque realmente Quando mexe em combustível Há aumentos em cascatas Principalmente, por exemplo Já foi anunciado Três e dez Aumento direto no lugar de cozinha Que isso não só encarece A dona de casa Que está ali Contando seus reais Como também vai Os impactos nos restaurantes A alimentação Dos funcionários no distrito Ocorre aí Uma série de aumentos Em cascata Que isso reflete Num aumento regional Da inflação E aí